É isso aí rapaziada, aqui tá nóis pra mais um episódio do Corinthians, o negócio é o seguinte, última rodada do Brasileirão, chegamos no último episódio dessa temporada, temporada difícil, temporada vergonhosa, essa é a realidade aqui do Corinthians, porque o temporadinha triste viu, mais uma né, porque nos últimos anos aí o bagulho tem ficado feio, mas conseguimos ali 44 pontos e estamos fora né, os 4 rebaixados já foram definidos e nós não tá no meio, isso que interessa, isso que importa, o resto Silaski, Vitória 31, Cuiabá 29, Atlético-Guanense 22 e Juventude 19, ou seja, não estamos entre os 4 últimos, estamos bem encaminhado pro próximo ano jogar a Série E, a Série E, a Série E não, Série A, que Série E, quem joga a Série E, enfim, vambora né, Parmeira já campeão, deixa eu só dar uma olhada no G4, G6 ali ó, Parmeira campeão, Vasco, Vasco segundo hein, Fluminense, Atlético Mineiro, Botafogo e São Paulo, Cruzeiro e Flamengo, é, ainda não, não entraram no G6 e estão ali também, Grêmio, Bahia, já não briga por mais nada, é a última rodada rapaziada, chegamos na última rodada do campeonato e agora é o seguinte, é preparar, a gente tem um clássico na última rodada contra o São Paulo, não me, né, apesar de ser um clássico e tal, mas não vale nada, essa é a realidade, vale só por ser um clássico mesmo, se não mano, se não a gente jogava até com time reserva, mas como é um clássico, eu vou tentar dar ritmo de jogo e vou testar esse time titular nosso aqui, beleza? Também tem as negociações da próxima temporada, como eu falei pra vocês, mano, hoje eu não posso finalizar esse episódio sem fechar a contratação do Hugo, ele recusou mais uma vez a proposta, ele não tá querendo fechar aqui, e eu preciso fechar a contratação do Hugo urgentemente, tá bom? Então eu vou mandar a proposta de novo, vou fechar com o Davi Luiz, tem muita gente falando, não, não contrata o Davi Luiz, ele é velho, ele não sei o que, mano, não vai depender de Gustavo Henrique no banco, não vai depender de, sei lá, quem que é o outro ruim pra caramba, o Cacá fez gol ontem, mas eu não gosto do Cacá, eu acho ele ruim, então assim, não dá mano, Davi Luiz joga mais que esses caras com o pé nas costas, na minha opinião, eu vou fechar com ele por esse valor, é, 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 eu sei que muita gente não tá afim, mas eu vou falar pra vocês que é responsabilidade minha trazer esse cara, tá? Vamos ver o que vai dar, mano, um aninho só, vamos ver o que vai dar e vai dar bom, muita gente pedindo o Lucas Veríssimo, eu vou dar uma olhada no Veríssimo, como é que tá a situação dele lá no Catar, né, que ele tá jogando time no Catar, vamos dar uma olhada aqui, analisar, ver se vai dar pra contar com ele ou não na próxima temporada, tá bom? Mas antes você precisa de dinheiro, mano, não tem como eu sair contratando o cara que tá empregado, cara que tem time pra jogar, o Davi Luiz eu vou gastar um milhão de reais, em quem que eu vou gastar um milhão aqui? No Lucas Veríssimo você acha que eu vou gastar só um milhão? Eu não vou, qualquer outro jogador eu não vou gastar, gastar só um milhão, a gente só tem 16 milhões na conta, eu preciso usar 7 desses 16 pra pagar o Hugo Souza, então eu não tenho dinheiro pra sair contratando todo mundo e montar, muita gente falou Marquinhos, não sei o que, mano, não dá, rapaziada, quer ver o Marquinhos? Deixa eu mostrar pra vocês o Marquinhos do preço, só pra vocês terem uma noção, ó, cadê o PSG? Porque o Corinthians parece que quer repatriar ele no próximo ano, seria o alvo do Corinthians, não sei o que, mas dá uma olhada, mano, dá uma olhada no valor, rapaziada, ele tem contrato até 2028, tem mais 4, 5, 4 temporadas ainda, e aí presta atenção, pra mim tirar ele do PSG, ó, ó, 302 milhões de reais, não tem esse dinheiro, nenhum clube do Brasil tem essa grana, tá? Ah, então tenta um empréstimo, então vamos lá, empréstimo de um ano do Marquinhos, ó, 100 milhões, 90, 70 milhões de reais pra um ano de Marquinhos, não dá, mano, a gente não tem essa condição, tem que entender a condição que a gente tem, tá? Então não dá, um milhão pro Davi Luiz é de boa pagar, e eu vou ver o Veríssimo também depois pra vocês, né, vou pesquisar a situação dele no Qatar, dá certinho, mas, como eu falei, hoje o objetivo é contratar o Hugo Souza em definitivo, essa é a nossa prioridade máxima, e aí depois, Tales Mágico, eu não posso deixar o Tales Mágico sair e voltar pro New York City, eu preciso de 34 milhões só pra contratar o Tales Mágico, então coloquei alguns jogadores na lista de transferências que vocês viram nos últimos episódios, e tamo aguardando proposta, entendeu? Precisamos fazer dinheiro pra contratar esses caras. Vamos jogar o jogo, o último jogo da temporada, 38ª rodada, última rodadinha, e aí depois a gente continua nas contratações que é o que interessa, beleza? Então vambora, montar um elenco forte pro ano que vem, dentro dos nossos limites, essa é a realidade, rapaziada, não tem como fazer milagre sem dinheiro, tá bom? Eu quero que vocês entendam isso, não tem como, eu queria contratar o Marquinhos, eu queria contratar o Veríssimo, mas não tem dinheiro pra esses caras, e essa é a realidade, é isso que a galera esquece de prestar atenção ali, tá bom? Bora pro episódio, rapaziada, só antes da gente ir pro vídeo, eu quero avisar pra você que quer jogar o PES 2021, presta atenção, Game Slack, primeiro link na descrição, a loja que eu aqui criei no canal pra ajudar você que quer jogar o PES 2021 da melhor forma possível, mais atualizada, a forma, mano, tudo que tem de melhor e mais atualizado pro PES 2021 está na Game Slack, tá? Você pode entrar lá, comprar a versão de PC, você que joga no PC, compra essa versão completa, tem a versão completa com o patch, a gente instala, deixa tudo rodando pra você, e tem a versão só o jogo original também, você também pode estar comprando, a gente envia imediatamente pra você, beleza? E pra galera do Play 4 e do Play 5, presta atenção, eu tô nas últimas unidades de novo, esses dias eu fiquei mais de um mês sem, e aí a galera querendo comprar e não tinha, então não deve durar até o fim de semana, tá? Eu tenho poucas unidades do PES 2021 pro Play 4 e pro Play 5, então corre lá comprar, que é as últimas unidades, eu fiz umas promoções essa semana e tá acabando, beleza? Então corre lá, ligeiro, compra, senão você vai ficar sem, depois a gente não vem pedir pra... Ah, Nandão, arruma um pra mim, não tem como, é impossível, mano, então corre lá e compra o seu, esse fim de semana já, porque vai acabar, beleza? Beleza? Então, tudo em 12 vezes no cartão, no Pix tem 10% de desconto, e mano, tem o Option File aí pra galera do Play 4 e do Play 5, pra quem já tem o jogo, não, não, eu já tenho o jogo em CD, eu já tenho o jogo aqui do não sei o que, como é que eu faço? Eu já tenho o PES 2021, eu quero atualizar ele pra me jogar Master League rumo a Estrelata, é só comprar o Option File e atualizar tudo certinho, beleza? Então é isso, vambora pra... Mano, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou fazer uma mudança, igual o Corinthians jogou ontem, só que uma diferença, Alex Santana, lugar do Bidon, né, que a gente tem colocado, e aqui o Coro Mágico não tem jogado muita bola, essa é a grande realidade, então, mano, o Carrijo joga muita bola, o Carrijo tá merecendo, tem entrado nos últimos jogos, né, e eu gosto muito dele, então eu vou colocar ele hoje como titular nesse time, colocar ele como meio atacante, pode ser de meio de ligação, vou deixar de meio atacante primeiro, depois eu troco pra meio de ligação, se eu ver que precisa de um pouco mais de marcação dele, tá? Então, Carrijo vai estrear hoje como titular no lugar do Coro Mágico, o Coro Mágico não tá jogando muita bola, não, essa é a realidade, tem me decepcionado bem, então, Carrijo joga hoje. Angelo Romero e Memphis, mano, o Iroberto tá jogando muito, né, na vida real, mas hoje eu continuo com o Romero aqui, último jogo da temporada. Na zaga, André Ramalho não tá bem, então hoje a gente pode colocar o Gustavo Henrique, né, o Kaká joga mais pela direita, né, então eu vou de Gustavo Henrique ali pela esquerda, e vamos que vamos, é isso, mano, o Iroberto tá no banco, tem jogado muito bem na vida real ultimamente o Iroberto, mas aqui o Romero ainda tem feito uma coisa ou outra um pouco melhor. Eu acho que é isso por enquanto, né, deixa eu ver, eu vou levar o Rio e o Gustavo, quero testar esse moleque talvez no segundo tempo, colocar ele no lugar do, deixa eu ver, do Maicon, que não joga mais pelo Corinthians, tá bom? Então partiu, pra cima do São Paulo, clássico, última rodada do ano, e aí depois nós foca nas contratações, eu tenho que sair daqui hoje com o Hugo Souza contratado, mano. É isso aí, vamos que vamos, pra cima, e na arena, né, rapaziada, na arena a gente tem que ganhar, eu vou colocar esse time titular nosso aqui, que eu preciso entrosar esse time, tá com 70 de espírito de equipe, ainda é muito pouco, e a gente precisa entrosar isso aqui, tá bom? Alex Santana, André Carrijo aqui, ó, aberto, pá, o Garro no meio, nosso querido Catarro, é isso mesmo, vambora, não tem muito o que fazer não, é entrosar esse time e dar sequência, e a única coisa que eu acho que deve mudar pro próximo ano, pra mim começar jogando, pode ser o Iroberto como titular no lugar do Romero, se ele não finalizar bem a temporada nesse jogo aqui, vamos ver, mas o time, a espinha dorsal do time é essa aqui, mano, não tem muito o que mudar não, primeiro passo errado aqui, André Silva, bora, José Martins é muito bom na marcação, ele não é muito bom em passo, essas paradas não, mas na marcação o bicho é bom, olho no Carrijo, ó o Depay, vamos, ó o Martínez, Martínez foi desarmado, hein, Martínez desarmaram o Martínez, e olho nos caras, olho no Gustavo Henrique também, tendo oportunidade, oportunidade hoje, né, com a saída do André Ramalho, que não tá bem fisicamente, então, vamos ver o que dá pra fazer aqui hoje, mano, vambora, ó o Coromágico, bora, Memphis Depal, dá na hora de fazer mão-gol, hein, Memphis Depal só fez um, ontem fez um gulaço, essa foi a realidade, mas aqui ainda, ele fez um contra o Parmeira, e nada mais, tá dando assistências e tal, mas ainda assim, é muito pouco, né, muito pouco, pelo que ele vê contratado, só que também, pelo que eu tô vendo aqui, pelo que a gente tá jogando, peraí, nossa, o cara dibrou o Gustavo Henrique fácil, mano, é, Gustavo Henrique, velho de guerra, esse cara jogou muita bola no Santos, depois nunca mais jogou bola em lugar nenhum, essa foi a grande realidade, o Memphis Depal não recebe muita bola pra fazer gol, né, mano, não chega bola pra ele, a gente não tá conseguindo criar oportunidades pra ele empurrar pro gol aqui decentemente, entendeu? Mas vamos que vamos, ó, Coromágico, boa passe do Gargan, do Catarro, bola no homem, aberto pela esquerda, jogando muito o Carrijo, ó o passe, Memphis, girou, tocou, olha o Garro, na trave, o nosso Pigarro deu na trave, rapaziada, olha a jogada do Carrijinho, velocidade é milhão, o Carrijo na esquerda vai jogar muita bola, hein, ó o Memphis, ia ser mais uma assistência do Memphis, hein, ia ser mais uma dele, mas aí a bola bateu na trave, tá valendo, tá valendo, meu 10, bora, continua, sai de errado dos caras, Memphis Depay roubou essa bola, chegou o Carrijo, cruzamento pra trás, olha o gol contra, meu filho, o cabeçudo meteu a bola na, meteu a cabela na bola ali, ele quase empurrou contra, hein, vamos, capricha, lá vem Catarro no cruzamento, ó o Catarro no cruzamento, cadê o, cadê o Romero subindo, cadê o Gustavo Henrique, Gustavo Henrique ficou lá atrás, ele não colocou ele no ataque, né, 27 minutos de jogo, por enquanto é isso aí, jogo bem, quase um, apesar de ser um clássico, quase um amistoso ali, por não valer muita coisa pra nenhum dos dois times, ó o Carrijo, bom passe, bora Memphis, Memphis não erra nada, moleque, não erra nunca, não sabe o que é errar o Memphis não, hein, não erra um passe, eu tava olhando os episódios aí, mano, ele não erra nada, é muito raro ele errar alguma coisa, mano, incrível a qualidade dele, o problema é que ele não, como eu falei, ele não tá recebendo muita bola pra fazer gol, e aí a culpa total nossa, isso é coisa que a gente tem que resolver pra próxima temporada, porque o nosso time é muito ruim de fazer gol, né, nossa zaga a gente consertou bem, pera, bora Romero, nossa senhora, Romero do céu, Romero do céu, Romero também, eu não sei o que passa na minha cabeça, às vezes também dá uma sequência pro Romero, viu, o Romero também é meio doido a cabeça, ó, mais uma finalização do São Paulo, bora o Gus Souza, levanta, o Gus Souza que pode estar se despedindo, né, caso a gente não consiga, é, convencer ele a ficar, mano, pode estar indo embora, então não tem muito o que fazer, vocês viram ali, eu tô dando o máximo de salário, o máximo de bônus pra atuação, e vamos ver, bora no Memphis, bora Carrijo, bom passo do Carrijo, ó o Bidu, botou na frente o Bidu, bora Bidu, bora Bidu, acelerou bem o Bidu, cruzamento pra trás, olha o chute do Memphis, não era ali que eu queria tocar, eu queria ter tocado no Alex Santana, que tava entrando, e não deu, é, o primeiro tempo já era, duas finalizações pra cada lado, nosso pós de bola sempre é maior, a gente tem um jeito de jogar com bola no pé, né, mas gol que é bom, nada, vou tirar o Romero, colocar o Tales Mágico, ou o Iroberto 100%, colocar o Iroberto, vai lá, vamos colocar o Burro Alberto, vamos ver se ele ajuda nós, o Espírito de Equipe cai com o Iroberto, ó, mas espero que funcione, porque o trem tá complicado, viu, até o momento, nada de bom, eu vou fazer o seguinte, moleque, vou trocar ali o Carrijo, vou colocar o Carrijo aberto, vou fazer o seguinte aqui, rapaziada, peraí, deixa eu fazer uma, deixa eu fazer uma loucurinha, vou colocar o Iroberto, Memphis, vou subir aqui o Alex Santana, e vou colocar o Tales Mágico, é isso que eu vou fazer, colocar Tales Mágico no lugar do Alex Santana, vou jogar com o Garro e Carrijo no meio, tá, Carrijo e Garro, deixa o Garro na direita, aí, Carrijo na direita, Garro na direita, Carrijo na esquerda, Tales Mágico, deixa eu colocar ele como um ponta, que ele gosta mais de ponta esquerda mesmo, cadê, deixa eu ver se eu consigo aí, ponta esquerda, Memphis e Burro Alberto ali na frente, Burro Alberto segundo atacante, pode ser segundo atacante mesmo, aí ó, 4-3-3, vamos fazer essa mudança aí que eu preciso criar algo novo nesse ataque, mano, que não vai, não funciona, e aí, a falta que foi me dar, e aí, o cara bateu ligeiro, bateu rápido, olha o chute, ai, Ferreirinha, Ferreira, Ferreirinha, dá uma olhada, a falta que fez o Martínez, o Carrijo, é moleque, 30 feio, rapaziada, por enquanto, só história triste pra contar, viu, nada de bom nessa criação nossa, vamos entrosar, uma hora esse espírito de equipe vai subir, e aí as coisas, ou melhoram, ou sei lá o que vai acontecer, mas vai melhorar, vai ficar bom, vai dar certo, nossa, toquei errado aqui, deu certo ainda, Memphis, tabelinha, ó o Carrijo como meia, vamos, Burro Alberto, bom passo, solta na frente, Fá, aqui não, bom passo, chegou o Carrijo, olha o passe, olha o gol do Tales, não, não, Tales Mágico, não, olha a chance que teve o Tales Mágico, não, é pro jogadaça do Carrijo, ó, mano, não sei como que perdeu, só deu toquinho no quadrado, só pra empurrar, caiu na canhota, grande jogada, na primeira jogada nossa, no 4-3-3 Alberto, limpou Memphis, jogadaça do Memphis, soltou em cima no Fagner, ó o passe do Carrijo, vai, isso, ó, Carrijo, que passe, vamos o Tales Mágico, ele não faz gol, inimigo do gol, não, mano, inimigo das redes o Tales Mágico, mais um passe lindo ali, que deu o Carrijo pra ele, ah, não, agora vai entrar o Caleri, trem do céu, não vai, rapaziada, vamos, olha o Iroberto, bom passe, Carrijo, caramba, que passe que deu o Carrijo de novo, ó o Fagner, o passe pro Carrijo, hum, dominou errado, tá bom, escanteiu pra nós, melhorou, hein, deu uma melhorada o Tales Mágico, a gente não pode reclamar, teve três chances ali já, mano, de gol, bola do Coromagic, ou do Coromagic, do Garro, eu sempre confundo os dois, o Coromagic não tá nem jogando, vamos, ó o Garro, opa, quem sabe na bola parada, hein, falta dura, cartão amarelo, e eu vou botar o Mifes de pau pra bater, se lasque, não tô nem vendo, ó que falta, hein, ó o Carrinho que deu, o Carrijo é o melhor jogador em campo, na minha opinião, mano, participando, nossa senhora, participando de todos os lances ali, desculpa o nosso querido Garro, mas Mifes de pai, vai ser o meu batedor ali, porque eu prefiro bater com um destro, mano, quem sabe, quem sabe pra dar vitória pra nós, vai, Mifes, de pai, desviou, desviou na barreira, é, não foi tão bonitinho, podia ter caprichado um pouquinho mais, o moleque passou pelo Fagner, como se não houvesse amanhã, boa, José Martins, ué, só falta o juiz da pênalti, mano, ficou aí na cagada, ah não, não foi, ele deu, ué, ele deu pênalti? Vamos ver, mano, foi na bola, normal, será que ele deu pênalti? Não entendi nada, porque que ele parou ali, não sei se a bola bateu na mão, não entendi absolutamente nada, Luiz Gustavo, ainda bem, né, porque achei que ele ia arrumar um pênalti pros caras aí ainda, ai, o Fagner tá mal, hein, não sei não, ano que vem se a gente não começa a dar uma sequência pro Mateuzinho, de titular, ontem ele jogou bem na vida real e o Ramon Dias, a gente tá deixando bem claro que o, que o Mateuzinho é o novo titular do Corinthians, né, Fagner não, não joga mal essa temporada, fez até um gol, né, no primeiro gol nosso na série foi dele, mas o tempo passa pra todo mundo, não tem jeito, vamos, ó o Memphis, acelerou, caiu, levantou, vamos que a bola tá com nós ainda, Carrijo, ai, caceta, o Roberto também não consigo receber uma também, vai lá pra vocês, rapaziada, jogo muito feio, tem que melhorar muito ainda, é, pra ano que vem querer conquistar o nosso G6, que é o nosso objetivo, né, nosso objetivo ali é ficar no G6, não tem o que fazer ano que vem, passa o Talismágico, ó o que passa do Talismágico, passou lá em cima, Bora Memphis, bom passe, boa bola, pro Buro Roberto, saiu o goleiro, o Buro Roberto cobriu o bolaço, nossa senhora, nos acresce, saiu do banco, pra fazer esta belíssima cagada, que coisa genial o Buro Roberto, que passe mais uma, mais uma assistência do Memphis, mano, tô falando de pau, joga muito, 1x0, pra coroar o fim de temporada ali, né, fugir de vez do rebaixão, que passe do Memphis, que passe do Memphis, o Buro Roberto muito rápido, ó, caindo, eu consegui apertar o L1 ainda, pra tentar cobrir, o goleiro saiu desesperado dali, e é o primeiro gol do Buro Roberto, no nosso comando, tá, ele não tinha feito nenhum ainda, e mais uma assistência de Memphis, ó, que bola, colocou na frente, deslizando, caindo, consegui colocar por cima ainda, eu vi que se eu carregasse mais um pouquinho, eu ia perder essa bola, né, a minha sorte foi que o goleiro saiu, mano, o goleiro resolveu sair do gol, nós cavou, e nós ganhando o clássico, no último lance do jogo, último, acabou o jogo, juiz, ah não, agora acabou, bom, mano, a gente ganhou os dois clássicos, contra o Palmeiras, e contra esse aqui, o Memphis, sendo decisivo nos dois, tá, então, é arrumar esse time agora, fim de temporada, é, organizar esse time pro ano que vem, a gente poder montar um time, competitivo, e dar condição pro Memphis Depay, continuar fazendo isso aí, mano, dando assistência, fazer mais gols, o Roberto também, e é isso que a gente tem que fazer no próximo ano, eu não sei se o Tales Mágico fica, provavelmente não vai dar tempo de conseguir dinheiro, o suficiente, pra finalizar a compra dele, é isso, escapamos do rebaixamento, fim de temporada, tá aí o Fagner, e, é isso, 1x0 pra nós, demos sete finalizações, jogamos melhor o jogo, mas ainda assim, não gostei muito não, é isso aí rapaziada, então finalizou assim o campeonato, Palmeiras campeão, não teve jeito, 81 pontos, Vasco 73, Fluminense, Botafogo, Atlético e Cruzeiro, os seis primeiros do G6 ali, né, e aí, a gente terminou o campeonato em 15º colocado, 47 pontos, terminamos na frente do Red Bull, e aí caiu, Vitória, Cuiabá, Tédio Guenês e Juventude, é isso mesmo mano, nós escapamos, até que enfim, agora é focar no ano que vem, né, montar uma equipe mais forte, pra poder criar uma situação de gol pro Roberto, pro Memphis Depay, e fazer esse time jogar bola, que a gente não conseguiu fazer, esse ano realmente foi, escapar do rebaixamento, sair desse desespero, e aí ano que vem, a gente vai formar um time bem melhor, tá bom? Rodrigo Garro, ganhou como o melhor meio de campo do Brasileirão, ficou entre os melhores da temporada, né, Dudu e Hulk do Parmeira, o time de São Paulo, tem uns dois, três ali também, o Cássio ganhou no Cruzeiro, então, enfim, tá feito rapaziada, tem o prêmio do melhor do mundo agora, vamos ver quem é que vai ganhar também, e Vinícius Júnior, tem a plaquinha do Corinthians ali, porque é por causa da Master League editada, né, Vinícius Júnior ganhou melhor do mundo, vai mexendo com nós, achei que ia ganhar o Iroberto, ó, o negócio é o seguinte, agora rapaziada, o nosso foco total, é contratar, né, contratar o, 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 o menino aqui, ó, o Hugo Souza, nós não pode, nós não pode, deixar passar a situação do Hugo Souza, vou mandar uma proposta novamente pra ele, tá, vamos iniciar negociações, eu vou mandar aquela proposta, que eu falei pra vocês, eu vou aumentar o máximo de tudo que eu posso, vou pagar o salário maior, vou deixar dois anos de contrato, e a diferença dessa vez é que eu não vou tirar a rescisão, a rescisão pode estar desagradando ele, então eu vou deixar ele com a rescisão dele, né, que ele quer uma rescisão de 7 milhões de reais, 7 milhões e 400, eu vou deixar ele com essa rescisão, aí, depois que eu assinar o contrato por dois anos, depois ano que vem eu vou lá e renovo com ele, e aumento essa taxa, eu tiro ela de vez, pra daí depois eu não perder ele, pra qualquer outro time que chegar e pagar 7 milhões, entendeu, é arriscado ter um jogador, é, do nível dele por 7 milhões de multa, mas, o jogador só quer se for assim, então tá bom, eu vou aceitar, vou aumentar tudo aqui que tem de máximo, e vambora, pra, pra essa proposta, eu vou enviar essa proposta pra ele, o Thales Mágico, vamos ter que aguardar, né, vamos ver se vai chegar a proposta pro nosso jogador e tal, mas, eu vou finalizar esse episódio por aqui, um pouco mais curto hoje, que é sexta, e daqui a pouco, o Nandão tem que encher a cara, então, eu vou finalizar por aqui, amanhã não está de volta, domingão não está de volta, e não é volta com esse episódio mais longo, a partir da próxima temporada, a gente traz dois jogos por episódio, tá, eu só precisava realmente, dessa, pequena organizada, é, antes da gente começar a trazer dois, dois jogos por episódio, e fazer os vídeos mais longos, como vocês curtem, beleza, então vou finalizando por aqui, consegui uma vitória em cima de São Paulo, finalizamos a temporada, escapamos do rebaixamento, mandei a proposta para o Hugo Souza, é aguardar a resposta dele agora, e a gente vai, para os próximos episódios, vai ter bastante organização, mano, vai ter gente saindo, vai ter gente chegando, a gente vai dar um jeito, apesar que a gente está sem dinheiro ali, mas, muita gente vai receber a proposta, não tenho dúvida, e a gente vai, é, negociar e conseguir essa grana, para trazer os caras, certo, tamo junto, até o próximo episódio, é nóis.